Como blindar a sua autoestima? Eu quero saber, primeiro aqui, hoje, no dia que você está assistindo, ouvindo esse episódio, como é que está a sua autoestima? No topo, lá nas alturas? Ah, está elevada, está boa, está normal, é. Razoável, baixa, soterrada, como é que está a sua autoestima? Comenta aqui que eu quero muito saber. Coloca aqui porque o jeito que você vai se blindar ou não está ligado ao como está a sua autoestima. E, gente, tudo começa na auto-percepção. Inclusive, quero saber, até esse momento, qual foi o seu aprendizado? Comenta aqui qual foi o seu aprendizado que eu quero saber. Recebi a seguinte pergunta, como manter a autoestima elevada com tantas tarefas e a família cobrando? A autoestima não tem nada a ver com tantas tarefas, não tem nada a ver com família cobrando. Tem a ver com a forma que você lida com você. Eu tenho que fazer isso? Vai lá e faz. Você tem que executar isso? Vai lá e executa. E é muito mais a forma que você se enxerga, amada, do que a família te cobrando ou não. Porque se você sabe que você está no caminho certo, mesmo com o outro cobrando, você responde a pessoa de forma assertiva e continua o seu caminho. Gi, me dá uma dica para uma pessoa que tem problema físico numa parte do corpo. Ó, quem é que não tem problema físico numa parte do corpo? Eu lembrei de uma aluna minha do Minha Melhor Versão, que é a Thalita, maravilhosa. E a Thalita tem um probleminha na orelha. Não afeta em nada ela, nem nada. É a forma com que você enxerga isso em você, muito mais do que você ter isso ou não. O Júnior, por exemplo, ele tem um problema de nascença. Qual braço que não estica, Ju? É o direito ou esquerdo? Nem sei qual é. É o direito. O braço direito dele não estica. E daí? Inclusive, é um diferencial para quando ele treinava jiu-jitsu, porque agora na pandemia não treina, tá? Mas vai muito mais da forma que você enxerga isso e supervaloriza isso ou não. Outra pergunta que eu recebi. Como lidar com um pai ausente? Amada, sua vida não é pautada no seu pai. Ai, porque meu pai não sei o que. Ai, porque minha mãe não sei o que. A vida é muito mais do que isso, tá? Como é que você lida com essa ausência? Não é a ausência que pode ferrar com a sua vida. Mas é como você lida com ela. E volto a dizer, você pode ter uma comunicação assertiva. Gente, tem uma live que a gente fez sobre comunicação assertiva. Eu vou depois pôr aqui na descrição desse episódio para você que não assistiu a assistir. Mas se você puder fazer parte do Minha Melhor Versão, lá é muito mais profundo. Tem o passo a passo, tem o teste para você fazer. Porque muitos desses problemas que vocês estão me falando hoje aqui tem a ver com a sua comunicação passiva, no caso. Como manter o foco na mudança de autoestima e continuar a caminhada quando a gente tem constantes altos e baixos? Tipo, hoje eu estou super empolgada, amanhã nem tanto. Tudo bem você ter um alto e um baixo. Agora, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Não é problema. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções de uma forma de ter constância emocional e perceber o que muda a sua emoção. Porque você não tem controle sobre a emoção, mas você tem controle sobre o gatilho dela. Por isso que eu falei, um pensamento gera um sentimento. Então, como você tem pensado? Como é que você tem interpretado as coisas que te acontecem? Analisa isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho